E aí galera, esse daqui é o NPC com todas as formas, as transformações, estilo de luta Galera, gostaria de apresentar pra vocês o UniTV E pra quem não conhece gente, o UniTV ele contém mais de 500 canais ao vivo em UHD 4K Para filmes, séries, desenho animado, animes, esportes, notícias, etc E como assisto muito anime, eu realmente preciso de um aplicativo bom para estar assistindo tudo que vocês imaginar de anime aí, né, lançamento Então aproveitem agora gente, baixem na descrição o UniTV E não está disponível apenas para celular Android, mas também para as TVs Então não perca tempo galera, corre agora aí na descrição e baixem o UniTV Sei lá do que vocês chamam aí, mas eu sou muito poderoso cara, eu tenho tudo E não só isso gente, é umas paradinhas aqui de emote, já aprendi a usar Muitos de vocês me ajudaram, é só segurar o clique aqui ó, que vai encontrar tudo né Tudo mesmo dos emotes aí ó E apertando letra B, você vai direto pro emote O que eu mais gosto é esse daqui Ih, que pelo menos eu tenho né Esse daqui ó, que eu ando, esse aqui pra mim é melhor Que eu posso andar por aí né ó Deve ter mais algum pra mim sair andando, mas isso aqui ó, é muito da hora cara Olha eu indo Tô indo, quem tem esse emote aí comenta pra mim saber Mas eu sei que eu sou o NPC muito OP nesse exato momento cara Brabão, terrível, cabuloso Olha o cara dando um soco lá ó A gente viu essa cena, que cena incrivelmente bela foi essa, meu Deus E tô indo eu aqui ó, em direção aos rivais Será que a gente tem que atacar um NPC nessa posição? Eu não sei não, eu não atacaria não eu ó Olha o cara querendo bater Ué, toma então Dá-lê Toma Toma Olha o combo Olha o combo Eita que combo, acabei com o cara já Vai vir pra cima ainda, tenho certeza? É sério amigo É sério que você veio pra cima ainda? Acabei com ele Oh, já foi, acabou E agora, ó, ó, leitura, leitura Ó, leitura Era pra me apertar a leitura também, não apertei Opa, outro que queria atacar Eita, o NPC Ui, gente, tem um carinha ali ó Ele vai atacar o NPC E vai esconder a espada, rápido O cara vai ver Ele vai ver Olha aí Ah, atacou o NPC O maluco realmente quer atacar o NPC Toma Peguei Ué, que isso? Bloqueou do nada Ele quer me enfrentar mesmo? Toma Toma Ué, não entendi Ele quer me enfrentar mesmo? Tá, então ele parou, gente O Dodge ali O cachorrinho, ele é Ele é muito Muito querido Ah, vamos Vamos deixar ele aí, ó Vamos só Começar a ler aqui do nada Com ele aí, ó Nós dois Do nada Salve o Imperador Salve o Imperador Dog É ele mesmo, gente O Imperador Tá muito top Isso daqui Olha isso Olha só essa Essa imagem aqui Tá incrível, mano Incrível Sério Juro pra vocês Ah lá, o cara bateu no meu amigo Dog Vai Dog Pega ele Quebra ele Esse João aí Ixi Vai tomar a sua Meu amigo Dog Tem muita kill, cara Tem mais dois mil kill Ele sabe o que tá fazendo Dog 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 Que isso, Dog Pega o cara, Dog Ah, assim que o Dog Derrotar ele Não, não é possível Que o Dog vai perder pra ele Vai, Dog Quebra o cara, Dog O combo, Dog Não, cara Eu não quero ver isso, gente Vou fechar meus olhos Dog Não, Dog Pô, Dog Não posso atrapalhar a luta, gente Ainda não, pelo menos Não Você machucou O meu amigo Dog Eu não quero mais saber disso Não Esse Akiro aí Eliminou meu amigo Dog Você vai pagar Eu vou apanhar Junto com o Dog Não vai ter situação pra mim Mas Você vai pagar caro Você vai pagar caro Você vai apanhar Não adianta eu tentar correr, não Você não vai correr, não Não Nem adianta Você bateu no meu amigo Dog Eu não tô nem aí Isso, vai Tenta me bater Tenta me vencer Se possível Vamos Vamos Eita, deu ruim pra mim Mas eu vou vingar meu amigo Dog Vou Com certeza eu vou vingar meu amigo Dog Quase Toma Toma aí de novo Ah, usei tudo errado Opa Trolei Você machucou meu amigo Você amiguinho Ó, eita Tá dando um delay Esse server aqui Esse jogo tá um pouquinho mais lagado Do que era antigamente Ele vai vir com dashzão Mas eu ainda consigo me sair daqui Gente Vou sim conseguir Com certeza Sai Sai Toma Toma Eita 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 Adeus Mentira Mentira O cara sobreviveu a isso Tá de brincadeira que ele conseguiu sobreviver Mas Eu vou conseguir Fazer o golpe final nele aqui Ó Só me sair um pouquinho Senão vai dar ruim Certeza Ó lá Ele voou pra longe E agora Toma E Toma Isso é pelo Dog Viu Só pra você ficar ligeiro aí Ó Ó Ih Nem deu tempo de animação Nem deu tempo de animação Mas Eu vinguei ele Tá bom já Olha lá Vai bater Vai bater Bata aí Bora Bata Pedrinho Otaku Vamos ver se você Exitou tudo mesmo Ah Ele percebeu Que fofinho A skin dele Olha É o Deco Mano Olha isso Como ele é fofinho Me reconheceu Mentira Mano Olha isso Não A skin dele ficou da hora Muito da hora Tá louco Salve pra ele aí Ó Porque ele encontrou Aqui o lendário NPC lendário Ele encontrou Porque tem tudo Tem tudo Esse NPC aqui Olha aí gente Ele ficou honrado Ele falou Que honra Ele participou do vídeo Ainda bem que ele me encontrou Porque nós estamos todos de skin E é isso Gente Eu e ele estamos tirando um PVP aqui Lendário É o PVP dos PVP Vai ser da hora lutar contra esse inscrito aqui Lembrando que todo mundo que me encontrar Pode tentar tirar um PVP comigo Viu Eu não ligo Eu acho da hora isso Ó Esse aqui vai Infelizmente ele vai de base gente O Pedrinho Mas foi uma bela tentativa É nóis Pedrinho Deixa eu fazer uma leitura aqui Pedrinho Não sabe por que é inscrito Que eu não posso humilhar Tô brincando gente Parei Salve pra ele aí Foi muito bom lutar contra ele É nóis Essa espada aqui Ela Tira o foco pra muita gente né De acreditar que isso aqui é um NPC Não dá pra acreditar que isso é um NPC Mas vai que alguém cai né Essa é a situação de que eu tô falando aqui pra vocês Se alguém cair É bom Igual alguns que atacaram Depois se arrependeram Sei lá Olha lá O cara queria atacar no NPC Só depois que ele viu o NPC verdadeiro Que ele foi Porque eu acho que ele tem noção Uh Carinha untou lá Tomei Ai Não Não tomei que mentira Eu tava no alcance aqui ó Das pedronas aqui ó E fiquei suave ó Tranquilo Alguém me ataca por favor Olha aquele ali Vem atacar Ih Você vai conhecer seu verdadeiro pesadelo agora amigo Ou não né Parece que ele é bom Ele parece ser bom O Rick Algum conheceu o nome dele Ah O que Ah eu me soube dano O que Não entendi nada Tá bom Ele confundiu Gente Ele se enganou Então Por isso mesmo que eu não vou brigar contra ele mais Porque ele realmente pediu desculpa Aquilo aqui ó Rick Alguma coisa ali ó Não acredito mano Realmente algumas pessoas caem gente Eles nem olham pra espada nem nada Opa Redlaw Vamos brigar cara Vem bate aqui no NPC Bata no terror Se bateu Você vai conhecer o terror De todos os NPCs Que você Eita bugou Travei Nossa Eu travei muito Ué Por que você O cara quitou Não Eu buguei gente Eu acho que é porque ele quitou bem na hora Que eu Certeza Que foi isso Ou não Por que não tá normal e eu tô assim Reiniciar Ninja Moderno Eu não consigo fazer nada Literalmente Não dá pra me fazer nada Vamos tentar dançar aqui Opa Tomei dano Será que eu vou ficar liberto agora? Será que eu vou sair? Aí Consegui 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 Maravilha Tô livre da Das correntes do bug Olha o carinha vindo ali Ah achei ele me bateu Ele não me bateu Esconda a espada Vai Esconda a espada Boa É Nenhum dos dois vai me bater Então vou tentar chegar lá o mais rápido possível Ó Vamos tentar ir pra lá Ó Vou usar essa habilidade aqui Porque ninguém vai ver minha aparência Agora vem Vem né Mas eu vou ficar aqui ó Paradinho aqui ó Pronto Pronto Aqui tá bom Aqui tá bom Vamos esperar o indivíduo chegar agora Ô Loco Maluco Tô Ai Meu Deus Virada de mesa o cara usou Arrancou Minha vida toda Eu tô só o pó aqui agora Eu vou usar o ult Ó O cara não foi brigar comigo gente Ó Ele realmente achava Eu achei que ele ia vir Esse aqui é brasileiro Ô Não faço eu brigar contra o brasileiro não Edu Aí boa Vazou Cara Você foi expresso Você foi um gênio Você não enfrentou o brabíssimo aqui não E agora o que que eu faço hein Será que eu troco de habilidades Na verdade eu tenho todos Vai bateu aí Aí boa 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 Olha o nome dele Que nome estranho É meio Bugadão o nome dele Sei lá Ah buguei de novo Esse servidor que tá bugado gente Agora entendi Olha o maluco batendo NPC Mas Outras habilidades não Eita Ô Sai daí o maluco aí tá otado Não O maluco tá otado Sai Me solta Aê me salvou Me salvou nada Eu tô morto já Olha esse cara aqui gente Olha esse cara Tá te achando Porque eu tava tentando correr É brincadeira E olha que eu tô bugado gente Ó Se eu usar essa habilidade ó Ué Tô normal Agora eu tô normal Aparentemente né Vamos ver agora Vamos testar nele de novo Já que ele é o brabão O bichão Vamos testar Vamos testar Opa Vai ficar só na defesa Vai ficar só na defesa Fica Não tá de brincadeira Eu usei o número 2 nele E ele conseguiu bater ainda Vamos ver se eu tô bugado Ah Com ele eu tô bugado Tadizou Não é normal isso não gente Por que eu tô bugado contra ele Não faz sentido Ó o maluco vai ficar só na defesa Não vou ter ataque nenhum contra ele Pra usar Aí ó Aí ó Não consigo bater nele Eu não consigo usar a habilidade nele O cara tá usando um hack mano Não é possível Eu acho que é só ele Wolf Level Treat Sei lá como é o nome Vamos ver se é só com ele Vou usar em outra pessoa agora hein Vamos ver Vamos usar em outro player Não é possível que seja só com ele Ó É só com ele Agora se eu usar gente A habilidade ó Se eu usar a habilidade nele ó Vamos ver Ó eu vou usar a habilidade nele ó Usei essa habilidade Nem funciona Não faz sentido A bomba não funciona nele Olha aí ó Agora funcionou Será que a defesa dele agora não dá o número 1? Será que a fraqueza minha agora é a defesa? Talvez seja isso mesmo Aí ó Agora eu consegui usar a habilidade nele Agora deu certo Só que não vai dar a mesma coisa Porque o cara só fica na defesa O cara é É terrível Também né gente O maluco tem 6 mil kills O cara segura a defesa Parece que a defesa dele é inquebrável Não fez sentido pra mim É com todo mundo que eu uso gente Às vezes ó Eu usei no cara de novo aqui ó E buguei Travei ó Não consigo mexer gente É sério Tô dando clique aqui ó Ó clique Número 2 ó Ó número 2 Pra quem achar que eu tô zoando ó Tô clicando no número 2 Não vai Se eu clicar aqui ó Ó vou clicar em outra coisa aqui ó Não vai Resetar Agora Minha vida ó Agora sim ó Ó os cliques Ó os bugs Você viu isso? Ó que isso? Ó agora se eu clicar aqui agora É agora foi Tá de brincadeira Olha isso Vou usar o número 1 Ó usei o número 1 Vocês viram que travou? Travei aqui ó Aqui eu já travei Agora vou ser humilhado aí Por todo mundo Esse serve tá muito bugado cara Muito Não é brincadeira não hein Olha aí Agora eu e o carinha travou Travou todo mundo É realmente Eu acho que o jogo tava bugado Travou todo mundo agora Bom Eu acho que agora melhorou a situação Eu ia atacar o maluco ali Mas essa pessoa que acabei atacando sem querer Então beleza Toma Toma Ó agora tá funcionando o número 1 Essa pessoa é só pra me testar mesmo né Eu ainda nem usei a ult nesse vídeo Já ia finalizar já Mas eu esqueci que eu não usei Pelo menos durante a junta que eu tava tendo Então vou eliminar logo essa pessoa aqui Pra eu conseguir bastante pontos de ult Peguei o maluquinho gente ó Esse aqui pelo menos sabe brigar bastante até Que ele não soube combar na hora Que é um desafio maior amigo Opa ele usou finalmente Ae até que enfim Ah mas virou pro outro lado Não fez sentido isso aí não Aí ó Errou já a habilidade Agora você tá muito perdido amigo Você errou o combo já era pra mim ó Ó Ó já era ó Eita Olha aqui ó Não mentira que eu não pulei na hora Beleza Beleza Tá de boa Tá de boa Ele vai só combar aqui rapidão ainda Mas eu tô tranquilo Toma Ele achou que não ia pegar não Acabou Opa 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 Tem que zoar Tem que zoar Tem que zoar Mais de mil kills Ele já começa a zoar já Com mais de mil kills Opa Opa Que isso aqui Apenas Eu vou enfrentar o Apenas O Apenas Bem provável De perder para mim É o cara voou lá pra longe Eu não entendi Mas Eu vou usar ult Contra o Apenas Ô Quer me enfrentar gente Olha Olha a cara dela Olha a cara dessa Dela Olha isso Sem preconceito Porque essa cara Ela é incrível Tá Sem preconceito É claro Opa Que isso Desviou Olha Olha Prendeu a jogar Eita Empire Oxi Empire do nada Maluco Opa Ih Opa Ataco todo mundo mesmo Tô nem aí não Toma Ué Correu Já era Já era E o Apenas É o que falou comigo Será É isso mesmo Salve pro Apenas Salve pro outro lá Que falou Pera Não ele falou nada não Ele não falou Empire Foi o Apenas Só Apenas 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 Falou comigo É isso mesmo Salve amiguinho É Sou eu Sou eu Sou Joe Então vou bater no Cid aqui rapidão O Cid ele tem Muita kill Eita Calma Calma Sai da frente Sai da frente Cid Sai da frente amigo Que eu tô batendo no Cid aqui Da Era do Gelo Voltar aqui nele agora O maluco vai vir doido Ele não veio doido coisa nenhuma Mas Eu vou usar a primeira habilidade contra ele aqui Peguei Olha aí o NPC Olha esse NPC aqui Esse NPC tá maluco mesmo Não é possível não coisa dessa Esse NPC ele tá doidão Olha aí Olha aí Olha aí agora Olha aí Nossa errei Errei Eita corre Corre doido Corre doido Peguei Peguei Destrói Toma Toma E Toma E agora Toma É isso Tamo junto Até a próxima Falou Fui Fui